E aí galera foi mal aí a live caiu por conta da música que tá passando na TV aqui acredita nisso é uma música que pode conter direitos autorais blá 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 Oi deixa aí cair a gente joga de novo se alguém fez uma pergunta que eu não respondi aí por favor faz de novo porque eu posso não ter visto por conta disso tá rolando uma música do Halloween aqui atrás e o e o Instagram derrubou a live dá pra acreditar nisso pra quem tá chegando agora olha aí o trampo tô fazendo Rocket Raccoon ó então Bruno sim basicamente todas as tatuagens podem ser cobertas entendeu aí vai depender um pouco do que que você tem qual o tamanho da outra que você quer fazer algumas se tiver muito escuro muito zoado o trampo de repente você tem que fazer umas sessões de laser antes mas basicamente toda tatuagem pode ser coberta sim tá via de regra né é mais ou menos isso um pouco é capaz da live cair de novo por causa da música agora começou a rolar uma duose é duose mesmo isso aí você baixou pra quê? pro Instagram ouvi? cadê o Jardel? cadê o Jardel? cadê o Jardel? fala fofítio a Isa terminou a tatuagem o olho dela olha o gordinho fez uma tatu gigante no popô na garra diz ela que foi foi na garra e na coragem foi na garra e na coragem e a luz também com essas folhas de serra ali e a luz da vergonha show mesmo viu eu devia ter vergonha show mesmo ficou dando show pra tatuar você não é nem paquita a Jéssica tinha falado na outra live que eu fiz o cachorro dela eternizei o filhote dela que foi que morreu né foi assassinado mas o filhote é um cachorro tá gente? não que seja menos mas enfim aparentemente é menos menos problemático falar sobre isso o cachorro é o meu filho o meu é meu filho não é marido eu acho que eu trato melhor ele do que meu namorado a Deise tá perguntando se a dúvida dela é entre a tatuagem preto e branco ou por Deise aí varia muito de gosto pra gosto oi? varia eu falei varia? não ah tá caralho será que eu tô assim? enfim como diz a Isa varia de gosto pra gosto mas então varia de gosto pra gosto e tem o fator também da pele né tipo assim se a pele for mais morena é mais difícil de alguns pigmentos fixarem né mas a gente precisa estudar caso a caso e o principal mesmo é o gosto se você gostar de uma tatuagem colorida a gente vai fazer de tudo pra trabalhar ela colorida pra você porque readaptando cores entendeu? aí é mais fazer um estudo aí tem toda uma explicação sobre isso que aí depois a gente pode conversar melhor que esse é um tema meio delicado também até pra gente conversar em live daqui um pouco a live cai de novo né se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar inbox aí que aí a gente conversa e eu explico tudo Dublin cara assim que abrir as portas quem é que tá perguntando? é o Halley? ah moleque e aí como é que tá? beleza mesmo? cara assim que abrir as fronteiras eu tô descendo por aí bicho liberou pra nós viajar eu tô descendo o morro porque a Bé lá do Skin City já me chamou falou que tá precisando que quer que eu vá de novo e eu doido pra ir bicho assim que abrir as porteiras tô descendo por aí pra gente rabiscar mais ainda eita porra agora tá rolando até um Iron Man na TV ali não pode nem aumentar deixa eu destacar um papelzinho aqui pra mim enquanto vocês ficam olhando aí a tatu da Duda porque a bicha tá bonita tá não tá? tá nem parece que fui eu que fiz ó nem parece que dá pra ver aí ó dá pra ver deixa eu aumentar a luz aqui né pro povo não sei nem se o povo tá vendo a tatu acho que fez foi piorar né pô primo eu tava com som altão agora em ouvindo um Halloween aqui e a live caiu cara mas o Iron Man aqui pô tá quebrando tô olhando aqui atrás eu vou dar seu papel tá deixa eu mostrar pra vocês a tatu de perto aqui tem jeito de virar a câmera sem mudar tem não tem tá aqui aí pra quem tá curioso aí ó a coisa tá meio ruim né deixa eu diminuir um pouco aqui aí bora galera vamos entrar aí tô querendo ver essa live bater 500 mil pessoas hein só falta 499 mil 970 pode ter certeza meu brother que a sua vai ficar doida eu quero ver como é que vai ficar minha piscina que dia que você vai lá instalar ela pra quem não sabe o Eduardo o Eduardo da ai caramba como é que é o nome da empresa dele aqui de pets deixa eu lembrar nato pets isso mesmo nato pets isso vende comida pra cachorro hein comida comida fitness pra cachorro melhor marca de tinta chama-se momzink é a tinta que me patrocina desse coraçãozinho aí ó pode procurar a melhor do mundo e não é porque eu sou e não é porque eu sou patrocinado não eu já achava ela melhor antes de eu ser patrocinado é boa mesmo aí amanhã vai me trabalhar desse jeito em barra minha mesma e amanhã eu não sei você chegar para 23 se você quiser se pode depois só por me arrubar aí só não se não 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 Fala, verruguinha! Como é que você está, moleque? Saudade de você, cheia de purga! Que dia que você vai vir me visitar? E não fala que é depois que eu for ir te visitar, não, cara de pau. Saber que dia que você vai vir me visitar. Verruguinha, para quem não sabe, é o mestre do black and grey, desde a época de 1900 e Coca-Cola com rolha, mano. A gente nem sabia o que era tatuagem e ele já era fã do Paul Duff. E já mandava vários dark side sinistro. E esses dias ele fez um trampo preto e cinza cabuloso de bonito. O moleque é foda. E até hoje ainda faz uns new school também brutal. Vem que vem, molequinha! Mas eu estou te devendo a visita mesmo, não é safadeza não. É porque eu cheguei das Europa e só trampei, né, velho? Não tive tempo de porra nenhuma, bicho. E eu estou construindo também, moleque. Então está tipo foda, sacou? Na hora que eu tenho um tempinho vago, eu tenho que ir lá, dar uma olhada no que os pedreiros estão fazendo. Senão eles ficam tipo igual aqueles dos vídeos que estão rolando aí, sacou? O cara dançando com o carrinho de mão, o outro fazendo a música do Queen lá, sacou? Os pedreiros agora tudo fazendo TikTok em vez de trabalhar. Então tem que ir lá, dar um rolezinho e ver o que os caras estão fazendo. É, mas estou construindo uma casinha para nós aí, o ano que vem vai ter o aniversário de 20 anos da Gringo Tattoo e a gente vai fazer a bagaceira lá, se eu não tiver vendido, né, lógico. Se eu tiver vendido fica mais difícil. Mas Até agora os planos é ficar com a casa aí mais um tempinho. Deixa eu ver o que eu coloquei. Vou dizer que você já coloquei tudo ali. Olha! Ficou bom isso aí, hein? Ficou bom, né? Ficou bom. Vale a pena o nem doeu. Ficou bom. Nem doeu. Valeu, Marco. Valeu mesmo, cara. Obrigado aí por curtir os trampos. Obrigado por comentar, por curtir. Tchau, Isa. Tchau, Isa. Tchau, Isa. Ficou com Deus. Tchau, Isa. Até amanhã. Opa, não pode cantar não. Vamos cantar a live cai também, né? Tem que ficar só no... Esses caras são foda. Não deixa nem a gente ser mais metaleiro, porra. Não dá peça aqui. Fala aí, verruguinha. Uhum. Da época que nós trabalhava junto, nós ficava igual uns doidos, moleque. O verruga, velho, parecia um maluco insano dentro da loja, gritando e dançando. E o pau torando, moleque. Depois trabalhou eu, o verruga e o Totó junto. Aí era só o Tiger Army o dia inteiro, moleque. Que hardcore. O pau torava naquela loja de tagual o dia inteiro, velho. E não tinha esse negócio de live cair, não. Nem live tinha essa porra. Ninguém nem sabia o que era live. O que os lives que tinha eram os discos ao vivo de alguma banda. E o verruga e o Totó. Três doidos dentro da loja. Por incrível que pareça, eu era o mais são. Confere, verruguinha. Rapaz, está rolando uma coletânea aqui, verruga, de metal aqui. Mas é porque agora o Instagram derrubou a live, dizendo que eu estava me apoderando dos direitos autorais dos caras. Eu tive que abaixar o som, senão a live cai de novo. Aí se eu aumentar ali, a live cai novamente. Pior que não tinha internet mesmo, não, né? Era mal, mal a internet, velho. Não dava para ouvir música direto, não. A gente tinha que baixar as músicas. Ou trazer dos... Na verdade, o Totó que trouxe o Tiger Army, tu lembra? Trouxe o CD, a gente copiava para dentro do computador e ficava lá. Igual uns alucinados. Ouvindo. Como é que era o nome daquela outra banda que tu curtia para caralho também de... De hardcore pirulito que eu esqueci, velho. A gente ouvia também para caralho Dias de um Futuro Esquecido do Maneco, né? Mas tinha uma outra banda que você gostava para caralho, velho. De hardcore pirulito brasileiro. Tu lembra? Não estou lembrando nem com a porra o nome daquela banda lá, velho. Só lembrei do Tiger Army. Rock Nutella é verdade. Hoje em dia é isso aí, né? Rock pirulito mais não, né? Raticol de pirulito não. Agora a galera chama de Nutella. Mas hoje em dia eu tomo a Nutella, velho, velho. Só salvou mesmo o Megadeth. O Megadeth é de lei, né, velho. Todo dia tem que rolar o Megadeth para eu ir no banheiro. Rola o Megadeth para eu andar de bicicleta. Todo dia de manhã eu tenho que ver aquele ruivo raivoso cantando, parecendo que tem um besouro na garganta. Mas é bom demais. Nossa Senhora. Gosto nem de pensar. Oi, tia linda. Como é que a senhora está? Tudo bem? Falei com o tia Altinha essa semana. Ele me perguntou se eu já tinha ido para o Havaí. Eu falei que nada. Ainda no Havaí ainda não fui não. Porque o Lucas está indo morar lá, né? Fazer um curso. Bom demais. Agora eu vou lá. Só que eu estou querendo ir no Canadá também visitar ele. Só calhado eu pegar um tempo de calor aqui. E descer para lá. Vira um pouquinho assim. Deixa o povo olhando para o Groot aí uns minutinhos aí. Dá para ver aí o Groot? Dá nada, né? Nem eu estou conseguindo ver direito aqui. Mas é por conta do meu óculos de cego, segundo o Kuya. Amanhã eu vou estar sem óculos, Kuya. Pode deixar. Aí você vai ver o que é bom. Fazer amanhã o Belchior. Aí sem óculos vai ficar top, não é? Já estamos finalmente já. Só dar a segunda demão de tinta aqui. Estou brincando, estou brincando. Não tem o meu coração assim, não. Não tem segunda demão, não. Fala, Giovanni. Então, cara, a gente está marcando por conta da pandemia. Eu estou fazendo os orçamentos online mesmo, sacou? Então está funcionando assim. Você me chama, me diz o que você quer tatuar, sacou? E de repente eu faço o projeto para você pela internet mesmo, sacou? Eu estou acertando tudo pela internet e o cliente vem só no dia já de tatuar mesmo, entendeu? A não ser que tenha muita, muita, muita precisão assim. Tipo da gente não chegar de jeito nenhum a nenhum acordo em relação ao projeto. Aí eu marco um dia só para a gente conversar. Pode ser que nesse dia a gente já tatue também e tal. Mas o primeiro passo é você me chamar aí para o direct, né? Que aí eu vou entender qual é a sua necessidade, tá? E aí em cima dela a gente vai batalhar um projeto específico para você. Se você tiver também algumas referências já para me mandar, é melhor ainda. Porque fica mais ligeiro. Mas me chama aí e vamos conversar sobre esse projeto aí que tudo se resolve. Moleza. Perguntas, perguntas, perguntas. Andem, andem logo que eu já estou na boca de terminar já. Mais uns 20 minutos. Juntando com mais uns 30. Com mais uns 40 depois. E mais uma meia hora por cima eu termino. O tempo da foto. Não, aí a foto é uma parada... É uma... Muito mais demorada. Que diga-se passagem é a... É a parte mais dolorida. Eu fico balançando sua perna para lá, para cá até a hora que achar o ângulo. Mas isso aí eu não vou nem deixar o povo participar da live, porque senão eles vão tudo me xingar. Tanto que eles vão achar ruim. Cadê o Jardelinho? Que disse que ia entrar na live, que não sei o que... E nem... Nem veio, nem comprozear. Oi, Laysa. Bom... Aí varia muito de pessoa para pessoa, tá? Porque assim... É... Se a pessoa tiver muita exposição ao sol, gostar muito de praia, de clube, essas paradas... Provavelmente ela vai ter que retocar antes, entendeu? A não ser que ela tenha um cuidado extremo com filtro solar. Que é uma parada meio difícil, assim... Que a galera sempre tem muito cuidado com a Tatu quando está começando. Quando está no início, né? Depois que passa um tempo... Vai desleixando, aí... Varia muito de pessoa para pessoa. Acho que tem alguém batendo lá. Tá bom? Aí o importante é ver mesmo no visual. Se achar que está precisando de retoque... Já retoca. A sua mesmo é capaz de já estar, né? Que já deve ter uns 10 anos que a gente fez ela, né? Ou mais. Mas é isso aí. Depende muito. Tem gente aí mesmo que eu fiz tatuagem há 15, 20 anos atrás... Estatua está 100%. Aí depende muito da exposição ao sol. Respondi? Valeu, Thomas. Ó, chegou quase na hora do 10, hein, velho? E aí? Está aqui, ó? O que é, Lu? Ah, cara, está super bem aqui, né? É? De boinha? Ah, tranquilo que o peito? É. Bem mais. Fala aí, tatuadorzinho aqui é mão de fada, é ou não é? A mão dele é de fada. A Aline chama de mão de princesa. A Aline é que eu estou fazendo o braço do DC Comics da Liga da Justiça. Eu já deve ter visto, né? Tem um super-homem, tem a Mulher Maravilha e tal. Ixi, Duda. Ficou maneiro, hein? Ficando marromendo, não está, velho? Ficou maneiro, hein? Uma obra de arte. O quê? Obra de arte. Ó, está vendo aí, galera, obra de arte. Você está uma obra de arte agora. Quando pedirem para ver, eu vou até cobrar. Ó, ó. Você cobrar o ingresso aí para ver a tatuagem, por favor, hein? Me lembra dos royalties aí, hein? Tem um porcentagem de tatuador, né? É, porque tem que rolar, né? Você viu lá que eu te mandei um negócio, Duda? Não. Hã? Não. Você? Ah, tá. O quê? É live. Ah, tá. Não, mas vocês podem conversar, não é para mim, não. O povo gosta, tá aí. O povo gosta de saber da vida dos outros. A não ser que vocês não possam contar para os outros, entendeu? Não tenho nenhum problema com isso, não. Eu ia ficar falando de carro. Carro? É. Pai, meu assunto preferido. O que você quer falar de carro? Eu estou querendo pegar um Porsche. É mesmo? Eu acho que você já pagou, né, um Porsche. Paguei ainda, não. Qual Porsche você está querendo pegar? 550. 550? Aquele antigão. Aham. 50 aí. Isso aí. Top demais, velho. Antigão. Eu gosto só de carro antigo. É mesmo? Eu parei de ter carro antigo, cara. Eu tive um Maverick. O meu primeiro carro antigo foi um Landauzão. É doido, hein? 74. Aí depois eu tive um Opala 73, aquele Opala especial. Ele só tinha vermelho e azul, sabe? Uhum. Aí depois eu comprei um Maverick. O Maverick era 7,6. Ele era tipo, ele era 4 cilindros, mas ele era tipo, caracterizado como Mustang 7,6 também, sabe? Massa. Volantezinho do Mustang, banco do Mustang, sabe? Que era bonito. Eu curto. Eu já tive um Voyage. Tive um Voyage turbo. Massa demais. Tudo injetado na programada, tá certo? Aham. Tive um, já teve um Opalão 6 cilindros 89. Aham. Preto. Era show. Só que, pô, Opal, é difícil demais, cara. Ele bebe muito, velho. Ah, mas... Não, é massa. Mas ele, assim, o preço que tá gasolina hoje já tá foda de andar de Opala. Já tá foda de andar de Opala. E o 6, a alto ainda, o meu... Faz 2 por... Tudo por quilômetro. Se arrochar o pé, faz mesmo. Se arrochar o pé, era 3, 2. Rapaz, você tá achando que bebe muito? Cadê o Verruga? Tá na live aí? Só pra perguntar pra ele aqui. Quantos quilômetros faz por litro o Landau dele? Nossa. O meu Landau era o V8 302, né? Ah, nem vejo. É por aí, velho. Ele fazia uns 3 por litro, você viu? É por aí. É. No máximo, assim. Fazia mais do que isso, não. É, o Opala era 4. Você andava na manhã, na cidade, assim, fazia 4. E era novo. Motor novo, carburador novo. É, 89, mano. Só que andava... É, 89. Cara, era show. Aí, vendi tudo, 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 tudo. Fiquei só com um corcinho. Aí, fiquei meio amargurado nessa época, né? Aí, caçei umas... Um corcinho, tem uma dor de cabeça. É, caçei umas encrenca. Mas o Porsche não vai ser mais encrenca, não? Vai, vai ser, velho. Agora eu tô caçando de novo. É. É que eu não dá conta de ficar cego. Ah, entendi. Como é que é? Aí, comprei uma CG 85. Aí, tô mexendo nela. Agora que tá terminando ela, tá querendo caçar o Porsche. Café Racing. É, Café Racing. Aí, tá querendo caçar o Porsche agora. Você transformou a CG em Café Racing? Transformei. Massa. Tô terminando ela, tá em fase... Tipo assim, ela anda normal, ela sempre andou. Ela nunca ficou parada, desde que eu comprei. Só que agora tá finalizando. Tá com a suspensão invertida de moto grande. Já tá com os pneuzão largão na traseira. Na dianteira também, tá com o pneu largo. Agora é a última... As últimas fases agora é o motor. Tá entrando um motor... 240 cilindrado. De 30 cavalos. E vai sobrar o que do CG nela? Só o nome, né? Só o quadro. O tanque é de CB 400. Largão. Sobrou nada, né? De CG mesmo, só o quadro. Levinho. Aí... Mas isso é melhor pra fazer a Taffer Racing? Ela é boa que o quadro dela, você não mexe, né? É um quadro original. Quase não mexe, né? Foi... Quase não foi mexido. Entendeu? Inclusive. Aí o motor dela... Pra quem tá assistindo aí, ó... Aula de... Mecânica. Mecânica aqui, ó... E aula de... Como se ferrar, né? Ganhar... Se fuder... Gastar dinheiro, se fuder e achar massa. E aí... Mas ser feliz, pô. É, então, é. É massa. E a gente fez um prato. Eu falei assim... Amor, eu não reclamo mais do que você vai mexer no carro, na moto. Mas você não reclama das minhas tatuagens. Ó. Fechou. Quem saiu do outro... Até eu me dei bem nesse... Nesse acordo aí. Gostei, gostei. Ainda ganhei um brother de carro ainda. Mas eu vou te falar... Eu... Cansei de carro, velho, velho. Ó, eu tava querendo. Eu tava... Ih, eu tava mesmo... Tava querendo me pegar um. Aí tentei... Vibrasilha... Vixevete... E... Caravan... Tudo isso que eu tava namorando. Deixa eu te contar. Você não sabe o que aconteceu quando eu vendi meu Maverick, velho. A porra do Maverick nunca dava problema, velho. Nunca deu problema. Nenhuma vez deixou no prego assim. Aí eu vendi e o cara veio de São Paulo buscar o Maverick. Sacou? Pô, tu acredita, velho. Acho que o carro não devia querer ir embora. A gente foi... Fui levar ele pra dar um rolê. Eu fui pegar... Acho que pegaram no hotel, né, Lu? Foi. Nem lembro. Cara, na hora que a gente parou ali na feira... Na torre que era pra... Ele dirigir o carro. Tu acredita que a porra do carro não estragou o distribuidor, velho? É o que ele falou, hein, velho. Do nada, assim. E o cara foi massa, porque ele ainda teve coragem, né? Se fosse eu, não... Fala, não, tá bom. Não, você... É... Ele pegou o carro e foi pra São Paulo, cara. Foi daqui pra São Paulo, no carro. Mas, assim... O carro era todo revisado, velho. Tudo... Tipo assim... Nunca tinha dado problema, sacou? Eu garanti pra ele. Eu falei, não, você pode vir. O carro não dá defeito, não. Se você quiser ir viajar ele, porque... Acho que ele ia com o filho dele, sabe? É uma parada, assim, tá bom? Isso é coisa da gente, assim, que a gente é besta e... Fica cheio de invenção, sabe? Mas eu tenho que ir arrumar um carrinho pra mim, cara. Que é o seguinte... Quando eu tinha o Voyage, foi o meu primeiro carro. E ele tava na família, já tinha 13 anos. Aí eu vendi ele, assim, meio que... Fui transferido pra um lugar muito longe. Fiquei muito longe de tudo e tal. Entendi. Aí não tinha manutenção pra ele. Era ruim de manutenção. O lugar lá não tinha ninguém que mexia nele e tal. Aí acabei vendendo pro meu pai. E meu pai trocou ele. Eu fiquei... Puto. Vendeu pro seu pai achando que o carro ia ficar na família. Isso. Aí ele foi e trocou. Aí eu já pô... Até hoje, né? Eu vejo as fotos dele, assim, é o povo... Fala, Guido. Como é que você tá, meu parceiro? Como é que tá aí na Irlanda, bicho? Tô doido pra voltar pra aí. Desculpa, cara. Tranquilo. É um camarada meu lá de Ness. Tatuei ele lá em Dublin. Ele entrou aí na live. Cara, tô doido pra voltar pra Irlanda, velho. Trabalhar um pouquinho aí com vocês. Tomar umas brejas. Como se eu bebesse. Mas a gente engana, né? Na internet, vale tudo, né? Tá certo. Se eu te engano, tô doido pra voltar pra Irlanda, velho. Trampar lá. O estúdio que eu trampo lá é top demais, bicho. Que brilho é milhão. Skin City. É o nome da loja lá. Pois é, cara. Eu cansei, cara. Eu cansei. Eu cansei, cara. Cansei. Porque eu não tenho paciência e não tenho tempo de jeito nenhum, sacou? Isso aí demora um tempo. É, e fica me consumindo demais, sacou? A não ser que você pegue um antigo com um projeto já moderno, né? Um modernizado já e tal. Aí é menos trampo, mas ainda é trampo. É. Até chegar lá também, nossa senhora. E acaba também que, assim, pra você pegar um carro bom, você tenta desembolsar a grana demais, né, velho? Não, é grana. Agora mesmo, Maverick bom aí, os caras tão pedindo quase 100 pau, velho. 100 pau. Maverick é qualquer um, não digo V8. É de 50 a 150 já. Pois é, velho. Você acha umas galinhas mortas aí em 150, só que o carro não tá bom, né? Uns 4 cilindros e tal, que o pessoal quer menos. É 50 a 150. Hoje em dia o Maverick tem que ter muita grana. O Maverick, o Landau também. V8, assim, em si, né? Muito caro. Eu não vou pagar 150 mil no carro, velho. Eu também não paro, não. Se não as caras. O Paulo também já tá desse jeito, desse jeito também. O Paulo 6 cilindros, você não acha menos de 30 contas, não. E ruim, 30 mil ruim. Os bons agora é 60, 70. Já 50. Quando você dá sorte, né? Já tá caro demais também. E aí, primão, como é que você tá? Fiquei sabendo que você tá indo dar uma morada lá no Havaí, cara. Que top, hein? Vou lá te visitar, bicho. Não conheço o Havaí ainda, não. Meu primo, meu time, me chamou essa semana e perguntou se eu conheci o Havaí e tal. Falei que ainda não. Aí meu primo tá indo morar lá, fazer um curso, eu acho, né? Já entrou no novo lugar. Novas oportunidades. Vamos ver aqui como é que tá. Eu tô conversando, conversando, conversando e não termino, né? Fico só encebando na tatu dela aqui. Mas é bom porque tá ficando 110%, entendeu? Terminar esse grute aqui. Tranquilão? Um panturrilho? Não, eu faria 10 panturrilho. 10 panturrilho e não faria mais o peito. Mas sabia que quando a gente tava conversando lá, que a gente conversou de fazer o trampo, aí eu olhei as fotos, aí eu ainda falei com a Lô. Eu falei, ah, se ela aguentou, tá tudo no peito, ela não vai aguentar na canela. Eu acho que a parte do peito que eu não aguentei muito foi a parte que é preta aqui, ó, toda preta. Aqui no meio. Nossa, vamos dar uma limpada aqui. Mas também já tava no fim, né? Já tava na sala. Pra ver como é que tá isso aqui. Vamos lá fora, né? Vamos ver. De resto, foi bem tranquilo fazer esse tatuário. Ah, do peito? É. Putz, não, tá doida. Isso aí dói demais, velho. Tá até com o peito. Nossa senhora. Essas mulheres tudo loiras, né? As mulheres dizem que tem tolerância a dor alta, né? Acho que não sei que pode, né? Tem alta tolerância a dor, né? Tem alta tolerância a dor. Ah, não pode nem falar, né? Vou na live e já falo, ah, que mulher fica aí, né? Não é cólica, cólica. Porra, meu irmão. Brincadeira. De vez em quando a gente dá uma caganeirinha e já fica ruim, né? É, deixa eu só fazer uma paradinha aqui embaixo, só pra você morrer nele. Só tem uma coisa aqui que tá me incomodando aqui. Segurei. Não vai doer, não. Eu acho. Não vai doer, não. Vai pra parte que tá doocinho, sabe? Que tá doocinho. Só pra eu... O pãezinho aqui que tá me incomodando. Só o nada aqui. Aí. Eu nunca ia perceber, só eu mesmo. Pronto. Vou bater mais um azulzinho aqui, né? Que é pra... Ficar no jeito. Cadê os meus mestres da tatu aí? Valeu, primão. Quero saber que dia que você vai colocar essa sua... Corinho branquinho pra jogo, hein? Vou ter que ir no Canadá de tatuar, né? Ou no Havaí, né? Mas se eu for no Havaí vai ser difícil, porque eu não vou querer tatuar. Não vou nem levar material. Tem que ser lá no Canadá mesmo. Certo. Pra nem saber. Não pintou a zebra. E deve estar branco, né, primo? Você já tá com quantos anos? Tá morando ainda no Canadá? Tá uns 10 anos já, né? Ou a vida inteira, sei lá. Pronto. Vou parar de te torturar, tá? Ih, torturada. Agora foi. Vamos parar de fazer propaganda pra snob Porque ela não tá me patrocinando Nossa, agora eu vou Viciar umas coloridas Fala, né? Na moral, tô Colorido, tatuagem colorida, cara A galera tem muito medo porque não é costume De ver, entendeu? Assim, é difícil ver um tatu colorido Andando pela rua aí, bonitona, né? Mas a partir do momento Que você vê Aí A moral é outra, né? Eu tô super Eu tô super encantada Com essa parte aqui, ó Porque o efeito Vai ter que comprar mais shorts, né? Porque você vai querer só andar short Deixa eu colocar a rapaziada da live Aqui pra ver É um crime não mostrar isso Esse trampo aqui Amanhã eu vou cortar ele já No Instagram mesmo Deixa eu virar aqui Aí Ó Curte aí, galera Fala, Dada Como é que tá? Vamos vender as casas e construir Fazer um condomínio pra nós Lá no Parkway Ó Dentro de coraçãozinho Aqui a referência Tá meio zoada a referência Porque eu tive que montar Porque o Groot Não era desse lado E o A arma dele também Nessa imagem Não tava legal Aí eu fiz a montagem Deixa eu limpar aqui pra vocês Essa hora é gostosa, né? Você fica limpando a tatu Aí Ó Colocar bem pertinho Aqui é pra vocês verem os detalhes Ó o Groot aí, ó Groot A arma de água do Rocket Haccoon Pistola d'água Ó Fogo aqui da bicha O raio laser Eu gostei, velho Dá uns detalhes aqui no Rocket Haccoon também, ó Ó Ó a venta dele, mãe Ficou doida essa venta, né? Ó Os bigodinhos O brilho Isso aí, galera Agora eu vou encerrar a live Que eu preciso parar de fazer a menina sofrer, né? Parar de passar esse papel aqui Forte abraço pra vocês E até amanhã Se liga aí Mais um Panorama aqui E aí E aí Obrigado.